Você é coach de relacionamento? Tá começando nesse projeto aí, tá começando, tem vários conselhos, assim. Quem quiser pode ir na minha página lá, que realmente toda semana, pelo menos umas duas, três vezes por semana, tem novos conselhos aí pro Brasil aprender mais a amar. Dá uns conselhos aí pra gente. É, eu acho que o que mais, assim, talvez tenha impactado as pessoas é que, por exemplo, como que tu escolhe a pessoa que tu vai amar, assim? Cara... Como é que você escolhe se tu confia na pessoa ou não? Ah, cara, acho que pelo papo, assim, né? Mas o louco é que a gente, quando dá o primeiro passo, a gente não tem ideia de quem seja aquela pessoa, né? É verdade, mas logo no namoro tem como você saber. Por exemplo, se a pessoa nunca peidou na tua frente, não é a pessoa certa pra você. Se ela nunca peidou? É, porque se ela esconde uma coisa que tá dentro dela, do corpo dela, que todo mundo faz, quem mais caro vai esconder. Vai esconder uma dívida, uma doença, um processo com tráfico, sabe? Não, realmente... É, parece uma coisa tão básica dessa, né? Eu acho que sim. Né? Eu acho que também... Peidar na hora do buquete é uma boa... Peidar na hora do buquete. Bom, depende da posição, né? Não, mas é porque tem que ver se a pessoa vai estar ali pra todos os momentos, entendeu? Entendi. É, pra ver se ela realmente aguenta o tranque. E essa coisa do pum, ele é meio que um divisor, assim, na relação, né? As pessoas têm que entender que é a natureza, sabe? Pois é, mas uma coisa que eu noto é que tem muita pressão em cima do homem, que normalmente quem quebra o tabu do pum, normalmente é o homem, né? Já reparou? Sim. É sempre o homem que solta o primeiro. E é só uma pressão grande em cima da gente. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não é querendo ser machista. Mas acho que os homens têm um pouco essa liberdade de ser um pouco mais felizes na questão do peido. As pessoas que não peidam não sabem ser felizes. Não veem o tanto que é engraçado, sabe? Quando... Não, porque eu estava falando da minha família. Cara, quando alguém solta um peido, é sempre uma diversão, entendeu? É sempre uma... Sabe? Porque uma família que não acha engraçado um peido não pode ser feliz, entendeu? Ela tem que... Tem que... Tem que rir da... É a coisa mais boba que tem. Coisa mais boba que tem, sabe? É a coisa... Ninguém entende porque é engraçado. Mas... E parava a pensar, peido é uma coisa escrota, assim. É uma coisa... É uma coisa fisiológica nossa, mas ela é quase uma coisa de... palhaço, né? Sim. Você parava a pensar, né? Sim. É o barulho, tudo isso, né? Então você que está nos assistindo agora, casal, vai agora ali, compra um Lufthal, né? Parta ao meio, toma uma meiota cada um e vamos quebrar o tabu do pum, cara. E tirar esse peso. Não, e tem um que vai... De cima de nós homens, né? É isso. Tem um que vai sair hoje, inclusive, que é... A pessoa que vai assistir já provavelmente já pode ir lá ver. Que, na verdade, eu acho que, assim, no relacionamento, para o seu relacionamento durar, ser incrivelmente feliz para sempre, você sempre tem que ser o último a gozar. Principalmente se você for homem. Porque, assim, então já deixando claro, se for homem transando com outro homem, não pode gozar. Fica naquela transa de amor eterno. Mulher com mulher também não tem regras. Seja feliz. Agora, se é um homem com outra mulher, o homem tem que aguentar o máximo. Ele é um guerreiro. Ele está na linha de frente e ele não pode fraquejar em nenhum momento. Ele tem que ser o último a gozar. Se não, acabou. Acabou, perdeu. É, porque a mulher... É a prioridade. A minha mulher, ela é psicóloga. Eu lembro, né? Ela trabalha... Sim, é sexóloga. E ela diz que tem uma distância muito que o homem, normalmente, ele ejacula em questão assim de poucos minutos e a mulher, às vezes, ela demora, às vezes, até 12 minutos para conseguir chegar ao orgasmo. Então, tem que ter uma ponte ali entre os dois para conseguir ficar uma coisa equilibrada, né? E é difícil, cara. Exatamente. Para você segurar, muitas vezes, é complicado, pô. É verdade, é verdade. Não, mas na verdade, o negócio é conhecer. Conhecer a mulher. Tem que saber exato. Tem que ir direto no ponto, entendeu? Direto no ponto. Se tu sabe ali, ah, eu sei que ela gosta aqui rapidinho, vai lá, resolve. Serviço, depois só se divirta. Se puder ir direto no ponto G, melhor ainda, né? Exatamente. Não, e aí é que tá, pô. Muito homem também fica muito seguro. Pensa assim, ah, brochei, como devo proceder? Cara, tem que se reinventar, cara. Tem que se reinventar. Vocês já viram sobrevivencialistas? Já sabe quem é esse pessoal sobrevivencialista? Não. É o pessoal que vive na iminência de que o mundo vai acabar. Então, eles estão sempre preparados para tudo, cara. Estão armazenando comida em casa. Eles saem com canivete isqueiro, primeiro socorro. Então, você tem que ser um sobrevivencialista. Ah, não, você não é feito do pau. O homem tem que saber disso aí. Você é feito também de língua, de dedo, de corpo. Você tem que virar um tentáculo humano, virar um polvo e resolver a situação. Não tem... Tem que falar... Fala pra você agora nisso. Eu não sou o meu pau. Eu não sou o meu pau. É isso. Você vai ver que você vai se sentir mais livre. Não, é verdade. Olha só, uma coisa que eu falo no show é que nós vivemos numa sociedade extremamente machista, e o mundo é muito machista, e existe essa coisa do culto ao falo, onde tudo meio que gira em volta do membro. E tanto que você vê, por exemplo, o que é um obelisco, por exemplo? Aquele monumento que é um... Exatamente o que representa aquilo? Aquilo é uma coisa do culto ao falo. As grandes colunas, pode reparar, grandes prédios, tem aquela coluna, é tudo você enaltecendo essa coisa do falo, né, cara? É como se você vivesse em torno de... Você já viu o Marcos... Tudo em função de uma piroca, né? Você já viu o Marcos Zero de Recife? Quem, quem? O Marcos Zero de Recife, um dos maiores pontos turísticos de Recife. Ah, não, 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 não. Ele também, o pessoal lá fala que é a grande rola do Recife. A grande rola? A grande rola. Depois, se der pra postar uma foto aí na hora da edição, ou então pesquisa no Google. O Marcos Zero de Recife, realmente, é uma rola erguida no meio do mar. Que louco, né, cara? Isso é uma coisa que já vem de muitos séculos, né? É isso. Então você aconselha realmente o homem, talvez, pra parar um pouco de pensar com a cabeça de baixo e você... É isso. Concentrar? Concentre-se, concentre-se. Ah, pô, interessante, cara. Interessante. E uma coisa que eu falo também, né, é... Muito que eu aprendi com a minha mulher também, que é a respeito dos brinquedos eróticos, né, que... Sim. Que eles são nossos aliados, né, cara? Com certeza. Eles podem te... Né, quando você dá aquela broxada, aquela coisa, de repente você usar um recurso de fora... Você não vai gozar, mas ela vai, sabe? Tem que pensar nisso. Eu acho que é o mais importante, né? É isso. Né? Exato. O lance é fazer a mulher conseguir chegar lá, né? Exato. E que outros conselhos você daria, assim? Vamos pensar aqui... Acho que não ouvir sertanejo universitário é uma coisa que é essencial para as pessoas serem felizes no amor. Eu sei que é problema, mas... É porque sertanejo universitário é muito monotemático. É só estar ali, fui corno, fui corno, fui corno, fui corno, fui corno. Então, tu fica ouvindo aquilo ali, no teu inconsciente vai pensar, meu Deus, eu quero ser corno, vou atrás disso. E vai atrás de pessoas que vão te chifrar, entendeu? Então, até deixe para a Luísa Sonsa essa dica aí de... Por favor, pare de ouvir sertanejo universitário. Porque você fica com... Às vezes você cria uma obsessão tão grande com uma coisa... É isso. Que você se cerca daquela energia e... Provavelmente isso vai acontecer, né? É isso. Né? A vida não é só sexo, tem que pensar isso aí. A vida não é só sexo, não, nisso. Eu vou perguntar para... Pergunta para 10 homens, 5 vão falar que a coisa que eles mais gostam de fazer na vida é transar. Mas eu te pego... Um ano sem transar, a patia é ruim? Cara, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo assim, mas... Sinceramente, cara... Não acho que seja um bicho de sete cabeças assim. Depois eu perguntei para vários homens, vários disseram que é muito ruim. Só que eu perguntei, o que você prefere? Ficar um ano sem transar ou um ano sem cagar? Cara, acho que um ano sem cagar não dá. Porque ainda vai continuar acumulando ali, assim como o esperma vai acumulando. A comida vai acumulando também. É, mas um ano sem cagar não dá. Três dias já é insuportável. Eu sou um amante de cagar também, é muito bom. Ah, cagar é uma arte, né, cara? É isso. Quem não gosta, né? Exato. Cara, interessante essa teoria. Realmente, cara, não tinha parado para pensar. Muito louco. Agora, tem essa coisa da frequência também, né, cara? Casais, assim, às vezes é uma vez de semana. Tranquilo, cara. Precisa transar, assim. Não tem que ter essa coisa, dessa pressão do todo dia, né? O mundo também arrumou coisa demais para a gente fazer. É verdade. Porque só de tu morar em São Paulo e trabalhar já é insuportável. É como tu falou. Não só em stand-up, mas tudo aqui em São Paulo é muito competitivo, sabe? Tudo aqui é muita pressão, sabe? Ainda mais. Eu acho que se tu estar no escritório é ainda muito pior. Se tu estar no stand-up ou em algo autônomo, assim, sabe? Mas, então, realmente, tem toda essa pressão. Aí, do nada, surgiu 10 streaming com 10 séries surgindo todos os dias. É muito estímulo, né? É. Aí, YouTube, rede social, sabe? Aí, realmente, tu vai cansando, vai pensando em outras coisas, assim. Hoje em dia, quase todo mundo, inclusive, tomou antidepressivo e também já desvia tua mente para o outro lado, assim. Sabe? Tu já começa a parar de pensar muito, assim. Não, antidepressivo, ele mexe com a libido, né? É, sim. É isso, com toda certeza. Então, realmente, assim, o mundo está mudando, né? Já tem notícia, talvez a tua esposa já tenha comentado contigo que, realmente, tu vê os estudos para os jovens de hoje em dia, já estão transando muito menos que os jovens de antigamente, né? Aquela velha piada, assim, do estar sem televisão em casa, agora, realmente, agora está cheio de tela em casa. Aí, diminuiu bastante. É, você tem, agora, estímulo, cara, vindo de tudo que é lado, né? Sim. E isso vai, com toda certeza, a gente vai ver consequências aí, né? De, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer, né? Sim. É, mas não tem jeito, cara. O progresso, ninguém segura. É, mas não tem jeito, cara. É, mas não tem jeito, cara. Tchau.